Por ti, por ti tudo, por ti o mundo, por ti desnudo, minha alma, meu todo, meu submundo, por ti meu mel, por ti meu fel, por ti descerro, meus pesadelos, meus sonhos, meu céu, meu inferno, por ti meu amor, por ti minha dor, por ti a cor do passado, do futuro, do meu hoje inseguro, por ti a lua, por ti o sol, por ti as estrelas, todas as belezas de um paraíso em chamas, por ti eu um, por ti nós dois, por ti meus lábios, meu silêncio, meus anseios, infinitos beijos. Autoria e Narração Cássio Vasconcelos Edição e Arte Nádia Lief Conteúdo Cultural Poética Virtual Todos os Direitos Reservados